Aqui é a chave do seu carro, ó, ele tá limpinho. Então tá. Ó, vou colocar umas notas aqui na mesa. Você escolhe qual que você quer como pagamento. Tá bom, senhor. É, rapaz. Desse jeito aí você pode lavar o meu carro todos os dias, viu? Me viu aqui, pode chegar e me receber. Lá, vai lá e vem. E olha, continua esperto assim igual você tá, hein? Você vai ganhar muito dinheiro desse jeito. E eu achava que eu era bom em matemática, em proporção e tal. Mas você é um gênio, hein, cara? Muito obrigada, senhor. Ah, moleque desto. Ainda deu a chance dele de pegar o senso, não é? Deve ser de família isso aí. Calma aí, deixa eu falar com você. Calma aí, garotinho. Eu vou te dar dinheiro. Você vai me dar dinheiro mesmo? É, eu vou te dar dinheiro mesmo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não sabe contar, não? Uai, mas por que você tá me perguntando isso? Não, é porque eu tô te vendo, tô te observando lá no bar, que todas as vezes que você vai lavar o carro dos caras lá, você sempre escolhe a menor nota. O cara te oferece o dinheiro e você aceita sempre R$10, por quê? Olha, eu vou te ajudar. Faz assim. Já que você não sabe contar, eu vou te ajudar. Ah, ó, vou te mostrar as notas. Essa nota de 100, ela é maior que a nota de 50, que a nota de 50 é maior que a de 20 e a de 20 é maior do que de 10. Você sempre escolhe a de 10, que é a que menos vale. Sim, moça, eu sei contar, eu sei que a de 100 é maior, mas eu pego a de 10 mesmo, só porque aí eles vão me pagar mais vezes. Mas, nossa, desse jeito você nunca vai conseguir dinheiro, é muito pouco. Eu sei que vai demorar, mas a gente precisa de dinheiro pra sair dessa vida. A gente? A gente quem? Não é só você? Sim, moça, é eu e meu irmão, mas eu acredito que trabalhando na rua assim, eu vou conseguir dar uma comida a ele. Meu Deus do céu, são duas crianças na rua. E cadê sua família? Como é que isso aconteceu? Moça, vem cá comigo, que aí eu vou te mostrar melhor do que a gente tá falando. Vai, moça, vai. Você vai entender, se preocupa não. Onde é que a gente tá indo? Oi, irmão, se trouxer alguma coisa pra me comer, eu tô morrendo de fome. Meu irmão, infelizmente hoje eu não consegui nada até agora, mas eu consegui esses 10 reais aqui. Mas vocês dois vivem aqui na rua? Sim, senhor, eu faço meu trabalho como eu te falei, mas infelizmente eu ainda moro na rua. Tá, mas cadê sua família, cadê sua mãe, seu pai, de vocês e seus pais? Ô, moço, a gente não tem família. Eu e ele somos a nossa família. Nossa, mas vocês são duas crianças e não podem ficar aqui, é muito perigoso. Sim, moço. Eu sou a única pessoa que tenho pra cuidar do meu irmão. E respondendo a sua pergunta, nós somos órfãos. Olha, eu não acredito ser inadmissível duas crianças na rua. Eu vejo você toda vez indo lá na mercearia e eu achei que é por conta da irresponsabilidade dos seus pais. Vou colocar você pra trabalhar em vez de você estar na escola. Mas eu vejo que o negócio é pior, vocês estão na rua sem pais. Mas tem quanto tempo vocês estão na rua? Vocês não estão nem pra escola? Sim, moço. Eu gostava muito da minha escola, mas eu tive que escolher a minha escola ou meu irmão. E é óbvio que eu ia escolher meu irmão, né? E já tem mais de um ano que a gente mora na rua. Ô, senhor, mas cadê o dinheiro que você iria me dar? Na verdade, eu não vou dar dinheiro pra vocês, eu vou dar uma vida melhor. Eu acho que meu sonho sempre foi ser pai e vocês estão precisando de uma família. E eu posso ser o pai de vocês, assim. E vocês aceitariam ser meus filhos? É claro que sim. Ô, tio, você viu meu irmão? Ô, pequenininho, o seu irmão ainda não chegou não, acho que ele tá na escola. Você já comeu? Você quer comer alguma coisa? Eu queria um picolé, tio. Já comi na escola. Você pode me dar um picolé? Besteira tu quer, né? Mas eu vou te dar um picolé, tá bom? Aqui, ó. Hum, tá muito bom. Tá tudo bem, o que? Olha só, já chegou da escola também? Já, já saí sim. Aí eu deixei meu mochila lá em casa e vim te ajudar aqui na mercearia. Não, não, negativo. A gente ajuda, não. Você vai pra casa, terminar suas tarefas de casa, você e seu irmão, e eu vou terminar aqui de trabalhar. Não, mas como é que eu vou te pagar por tudo que o senhor tá fazendo pra mim? Não, mas eu não tô cobrando nada de vocês, não. Eu quero somente que vocês dois estudem, que vocês se foquem e eu quero que vocês se tornem homens de bem. Nossa, muito obrigada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto